Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje vamos falar um pouco de meditação, de yoga. Nós estamos aqui com Belinha, Isabela Oyama, que é a instrutora da Arte de Viver. Tudo bom, Belinha ou Isabela? Belinha, Isabela. Belinha, então já vem Belinha. Tudo certo, que bom. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, falando de algo que eu acredito, algo que eu aplico na minha vida. E que tem ajudado tantas pessoas, que tem contribuído tanto. Esse lado místico, esse lado que as pessoas desprezam um pouco por falta de conhecimento. E que é tão importante, esse momento que você tem de estar com você. Esse momento do dia que você tira e prioriza. Esse é o meu momento. E esse ato de não fazer nada. Porque a meditação é tão incrível o que acontece com a meditação. As pessoas pensam que meditação é a ausência de pensamentos. Ou pensa até que meditação é se concentrar. A maioria das pessoas. Vem logo aquele indiano, né? Zen, aquela pessoa, aquela foto, Zen, aquela foto. Então, na verdade a meditação é o ato delicado de não fazer nada. É o momento que você aceita tudo o que está acontecendo em sua volta. Tá, e eu nunca tinha ouvido falar esse tipo de significado. Não é? Com essa perspectiva. Não fazer nada. E esse ato em si de não fazer nada. É tão poderoso e tão eficiente para a vida, para a mente, para o corpo. Esse descanso que você precisa dar. A gente toma banho todos os dias para lavar o corpo. Então, a gente precisa fazer a higiene mental. São muitos pensamentos na nossa mente durante todo o dia. A gente passa a maior parte do tempo julgando, analisando, justificando coisas. Preocupado com o que os outros vão pensar da gente. Buscando reconhecimento em tudo. Em absolutamente tudo. Isso, se você parar para pensar, tira muito a nossa paz. É verdade. E a nossa liberdade. Nada melhor do que você ser natural. Ser quem você é. Descontrâneo. Olha como as crianças, elas são felizes. É verdade. A criança é tão feliz, ela está sempre natural, espontânea, sincera. E ela está sempre no momento presente. Não é? Não acontece isso com a gente. Pelo contrário, ela não quer que chegue o futuro nunca. Ela está tão feliz no momento presente, tão radiante. E com a gente é exatamente o contrário. A tendência da mente é estar no passado ou então no futuro. E quando a gente está no passado, normalmente, quais são as emoções que chegam para a gente? Indesejáveis. Vem muita raiva, culpa, arrependimento. Óbvio que vem saudosismo também. A gente fica glorificando o passado. E quando a mente está no futuro, qual é o mal da humanidade hoje? Diz aí. É a aceleração, né? A aceleração. Ansiedade. Todas essas doenças hoje que tem por aí. Todas as fobias, pânico e bipolaridade. É tudo decorrente dessa mente que não para. Essas ondas incessantes na mente. É verdade. E eu sofro isso. Eu sofro isso e falo abertamente aqui. Porque nossa vida acaba se transformando em, sei lá, tem que ter 48 horas, a gente fala, né? Que é tanta atividade, tem que dar tanto retorno às pessoas. Aí vem a tecnologia com o WhatsApp, que as pessoas mandam rapidamente a resposta. E você traz algo bem importante que é a questão do tempo. Na verdade, a gente não precisa do tempo. O tempo a gente tem como administrar. O que a gente precisa, na verdade, é de energia. Energia sutil, energia que revigore, energia que traga foco, percepção, observação. Não é? Porque tem pessoas desempregadas, mais estressadas do que uma pessoa louca roca, por exemplo. Você parar para pensar. Então, como é que a gente se sente? Quando a gente acorda um dia sem energia, como é que você se sente? Cansado, né? Indisposto, negativo. Não quer sair da cama, negativo, é. Péssimo, triste. Triste, exatamente. E o dia que você acorda cheio de energia, como é que você se sente? Ativo. Positivo, disposto. O céu está azul, está lindo. Não é? Feliz. 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 Então, se a gente parar para pensar, a gente pode lidar melhor com as nossas emoções, gerenciando o nível de energia na gente. Mas, para isso, a gente tem que buscar fontes que tragam essa energia que a gente está falando. Essa energia que a gente tanto precisa. E para você, quais seriam as fontes? O que é que você faz na sua vida que faz você se sentir assim, vivo, cheio de energia? Pode falar alguma coisa. Eu? Deixa eu ver. Eu adoro jogar bola. Joga bola. Antigamente, eu gostava de ver meu Vitória no Barradama. Ultimamente, estava me dando energia péssima. Foi jogada boa. Ultimamente, velho. Mas, joga bola, ir para a praia. Contato com a natureza. Pegar a onda de jacaré com os meninos. Boa companhia. Um bovinho, uma boa comida. Bons amigos. A alimentação, super importante. O sono também. A quantidade, né? Na alimentação e no sono. A quantidade, a qualidade e a quantidade correta. O estado positivo da mente, quando você está com uma pessoa legal, que te eleva. Isso é legal demais, né? Eleva as suas qualidades. Isso é muito bom. Que está na praia, que ouve uma música. E é o estado positivo. Isso é o que a gente chama de estado meditativo. É o estado positivo, tranquilo, calmo da nossa mente. E ainda temos uma quarta, que é a mais importante de todas, que é a respiração. Já parou para pensar? Que você está vivo aqui agora por causa de sua respiração. E você nem nota, né? Não é? O primeiro ato da vida da gente, quando a gente chega nesse planeta, a gente inspira. E vai ser o último. O último sopro. É verdade. Não é? Uma expiração. Então a gente passa a vida toda inspirando, expirando. Inspirando, expirando. Está viva. Você pode passar um tempo sem comer? Um pouquinho mais. Pode. Sem dormir? Também. Carnaval da Bahia. Velhinho você é ótimo. Não é? É. Mas e sem respirar? Quanto tempo? Não dá. Até com a mente negativa, falando mal dos outros, sendo negativo. Você passa uma vida inteira. Tem gente viva aí, né? Que a gente chega junto, parece que suga a nossa energia. Coloca a gente para baixo. Mas sem respirar, muito pouco. E quando você concentra a respiração, né? Você começa a prestar atenção na respiração. Você começa a concentrar, né? Isso. A respiração, ela tem um link direto com as nossas emoções. Já percebeu como é a sua respiração quando você está com medo? Como é que fica a sua respiração? Rápida, né? Superficante. Não é? Ansioso. Ela fica bem curta. Mas quando você está bem relaxado, bem feliz, como é essa respiração? Quase que imperceptível, né? Se expande. Quando a gente está bem. Então, a gente pode usar a respiração, na verdade. Técnicas de respiração, para gerenciar melhor também as nossas emoções. Não só técnicas de respiração, meditação e yoga. Me fale um pouco da arte de viver. Você que é instrutora da arte de viver. Isso. A arte de viver é uma organização internacional. Hoje presente em mais de 160 países do mundo. E que promove programas de saúde, para mais qualidade de vida, saúde, bem-estar. Onde as pessoas têm experimentado todas essas técnicas, que são, na verdade, ancestrais. Tem tudo a ver com a yoga. Mais de 5 mil anos. E tem trazido aí, tem espalhado por todo o planeta, mais ondas de paz, de felicidade. Quando você está em paz, você é feliz. Se a gente resumir o que a gente está buscando na vida, é essa felicidade. Se você perguntar a cada pessoa. O que é felicidade? Eu quero ser menos ansioso. Para quê? Para ser mais feliz. Eu quero ser mais proativo, mais eficiente. Eu quero ter mais foco, mais concentração. Para quê? Para ser mais feliz. Então, no fundo, no fundo, todos nós estamos no mesmo caminho em busca dessa felicidade e dessa liberdade. Então, a Arte de Viver tem sido revolucionária, porque mais de 160 países, os depoimentos, todas as pessoas que já fizeram o programa, eu sou um exemplo vivo, como minha vida se transformou. E como hoje eu tenho um sentimento de responsabilidade e de pertencimento. Então, qualquer lugar que eu esteja, eu me sinto à vontade, eu me sinto bem. Você chegou e já chegou daqui, Belen. Você é ótima. Está bem à vontade mesmo. Bem à vontade. Mas tem que ser assim. Nossa vida é tão curta. Quando a gente for olhar, em relação ao universo, é tão pequeno. E as pessoas se preocupam com tanta coisa desnecessária. E yoga é também, as pessoas pensam que yoga são só posturas. Tem muitas pessoas, a maioria confunde yoga com exercício, com a ginástica. Eu me digo o que é yoga, vá. Pronto. Yoga é essa habilidade na vida. Essa habilidade na sua ação. A forma como você se expressa. A forma como você se comunica. É você agir, nas horas que você precisa agir, não reagir. Porque a maioria reage. E a reação, ela funciona como um reflexo. É um reflexo de um comportamento. É uma atitude impensada. Não existe inteligência, não? Na reação. Mas quando você pensa, quando você está consciente, você age. Então, é muito importante na vida ter essas duas letrinhas que fazem toda a diferença. Ação, reação. E isso você só pode se você estiver muito consciente, muito calmo. E estiver com nível de percepção e observação do que está acontecendo em volta. Para você tomar atitude mais assertiva na vida. Que é outro engano as pessoas dizerem que quem medita, quem faz yoga é muito zen, é muito lento, é muito lerdo. Isso não existe. Porque quando você medita, quando você usa essas práticas no seu dia a dia, você acalma. Você fica mais equânimo, mais tranquilo. E com essa expansão de consciência, a sua ação vai ser consequentemente muito mais assertiva. Não é assim? Se você está no meio do furacão, você é mais um. Mas se você consegue se colocar de fora e observar o que está acontecendo em volta, aí você vai ter uma atitude eficiente. Aquilo que precisa, a necessidade do momento. Você vai agir de acordo com o momento. Agora, no início, precisa um pouco de esforço, né? É isso. É a estrutura da arte de viver. Então, na arte de viver, eu estou entendendo que nós aprendemos yoga, meditação, respiração. Tem palestras, conceito. Como é que funciona a estrutura da arte de viver? São programas. É semanal, todo dia. Como é que funciona? Praticamente, semanal. São programas, como eu já disse anteriormente, que visam essa qualidade de vida, promover isso. E os instrutores são todos formados, né? São todos, a gente passa por um treinamento, né? Então, a gente passa esse conhecimento com muita dignidade, né? Porque todos que são instrutores hoje, são por gratidão e porque viram a transformação na vida. Então, a gente tem aqui em Salvador três sedes, uma em Vilas do Atlântico, uma na Pituba e uma na Graça, com programas regulares. É só entrar no site da arte de viver. Qual é o site? www.artedeviver.org.br www.artedeviver.org.br E a gente tem palestras, tem encontros. O que é bem legal na arte de viver é que quando você termina o programa, você é acompanhado. Existe uma manutenção. Então, você termina o seu programa e passa a ter encontros semanais com todas as pessoas que já fizeram aquele programa. E é um pouco que viciante porque você vai fazendo um programa e vai sentindo os benefícios e vai querendo fazer outro, outro e outro. E aí você descobre que você está numa grande família. Uma família de pessoas do bem. Do bem. Isso é muito legal. E como é bom você estar com alguém que você gosta e você tem uma energia boa. Não é legal você chegar com um amigo bacana, alguém que você gosta. Parece que uma vez que eu cheguei aqui com o meu compadre, a gente veio para uma festa aqui em casa, que teve. Menina, fica até seis horas da manhã conversando. Todo mundo foi embora, eu tomando vinho com ele, minha mulher e tudo. Muito legal isso. Vai passando o tempo. Isso faz com que a sua energia se leve, você não sente passar. Isso tem que viver, né Belinha? Tem que viver. Viver. A vida é muito curta. É, a gente está sobrevividendo, tem que viver. Em vez de estar pensando o que o outro vai pensar de mim, em vez de estar preocupado com, será que eu devo, será que eu não devo. Com clareza, com dignidade, autorrespeito. Verdade. Aqui tem uma parte para a gente, uma dica do Cezinha. Você olha para ali e diz a dica do Cezinha para nossos seguidores. Então a dica do Cezinha é que vocês todos venham conhecer a Arte de Viver. Inclusive, nós temos sessões introdutórias todas as semanas, está lá no site também. Vem conhecer, vem bater um papo com a gente e vem experimentar o novo. Nós só aprendemos algo novo fazendo algo diferente. É, muito bacana. Belinha, muito obrigado pela tua vinda aqui no nosso programa. Bem bacana. Eu acho que eu vou também lá. Porque minha mulher está louca para ir para a Arte de Viver. Tem Tatiana que você conhece, está atrás das câmeras aqui, que ela é aluna e adora e fala super bem de você e tudo. Então já está contagiando positivamente. Tenha certeza que vou lá, eu e a minha. Tchau, gente. Um abraço.